Olá galera, estamos de volta aqui, Bendigo Trend na área, galera. Hoje, dia 29 de outubro de 2018, galera. E eu vim aqui, eu vou fazer um videozinho rápido sobre a importação do layout. Porque o pessoal está fazendo a mentoria, estão me pedindo layout por e-mail e aí às vezes eu demoro para responder. Então eu vou disponibilizar ele aqui no link desse vídeo, para ficar mais fácil para vocês. E para importar, galera, é bem simples. Basta escolher o arquivo que está lá, disponibilizado em anexos. Vem aqui em arquivo, clica aqui em importar configurações, ok? Aí vocês clicam nessa pastinha aqui, clica a pastinha, vai lá onde o arquivo está. No meu caso, está aqui em documentos, documentos, layout, scalp e reativo, PRT. Está vendo aqui? Clica nele, clica em abrir, substituir, substituir, acrescentar, acrescentar, substituir, substituir, acrescentar, acrescentar. No meu caso, como eu não quero nenhum layout da Nelógica, eu coloco em substituir, substituir, substituir e clico em importar. Eu não vou importar porque o meu já está importado, aí vai acabar bagunçando minha tela aqui, tá bom, galera? Mas é bem simples assim. Vamos refazer de novo, ó. Clicou em arquivo, ok? Clica em importar configurações, clica na pastinha, ok? No meu caso, está em documentos, clica lá em scalp e reativo PRT, substituir, 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 substituir e clicar em importar. Tá bom, galera? Aquele abraço, vou ficando por aqui. Tchau, é só um arquivozinho de importação do layout. Abraço, tchau, tchau.